O último final de semana foi movimentado em Otacílio Costa. Cerca de 170 laçadores participaram do rodeio estadual de campeões. Foram três dias de competição. A abertura trouxe todos os competidores para a cancha, além da presença de autoridades. O momento da oração da Ave Maria é sagrado e muito forte para os laçadores, que tem o tradicionalismo desde o berço. Nossa Senhora Aparecida, me dê a mão, me conduza, cuida do meu e dos nossos corações. No momento, até a quinta geração estava presente. As equipes vieram de 17 regiões de todo o estado e o objetivo era só um, conseguir a classificação para o Rodeio Nacional de Campeões, que acontecerá em fevereiro na cidade de Piratuba. A primeira região vai participar do Rodeio Nacional em várias modalidades. Nós temos na primeira região oito municípios, temos 72 CTG. Participamos aqui no evento com 86 participantes em todas as modalidades. Trouxemos dos vários municípios que comprou a primeira região para comprou as modalidades desse evento. E a primeira região participará com o veterano, já no nacional. Participará também com o piá, guri, modalidade de vaca parada, de bonequinha, menininha, de piá e piazito também. Na cancha, os competidores participaram da gineteada, que teve sete selecionados, laçada das seleções, onde a quinta região ficou campeã, prova de rédea, entre outras modalidades. E agradecer a todos esses rapazes que estão acompanhando nós o ano inteiro, ao nosso lado. Principalmente o meu avô, tio Preto, sempre ajudou nós. Para onde nós queríamos ir, ele sempre ajudou. E principalmente o coordenador da região também, o John Zomer. E vamos continuar treinando para nós conseguir o que a gente quer, né? Durante os três dias, todos os participantes acamparam no parque, com barracas e com a família toda. Inclusive, tem competição para as crianças também. É a prova da vaca parada. A vaca não é de verdade, claro, mas já vale o treino para daqui a alguns anos poder competir na cancha. E hoje a tradição cresceu muito, né? Houve uma evolução muito grande, em duas modalidades, dentro da vaca parada, né? O veterano e o vaquiano. Essa cultura está sendo crescendo em todos os países, vindo buscar informações nossas, né? Isso é muito importante. Deu tudo certo. Não tivemos um tipo de problemas, graças a Deus, paliação é 100%. A gente está muito feliz, porque veio todas as regiões. É o maior rodeio já feito estadual de campeões. É o rodeio de Piratuba, que é onde acontece 6 a 8 de fevereiro de 2015. É o nacional. Onde tem nove federações que vão estar aí, do Brasil inteiro. Então será um dos maiores eventos para Santa Catarina, como do Brasil. Mas eu sempre digo que todo final de semana tem um grande evento em Santa Catarina. Que é o rodeio nós temos todo final de semana. E para mim, todos eles são grandes. O canal Fã acompanhou o rodeio estadual e você pode levar para casa os melhores momentos do rodeio estadual de campeões. Adquirindo o DVD pelos telefones que aparecem na tela. E para mim, todos eles são grandes.